Olá pessoal, beleza? Neste vídeo nós vamos resolver 5 questões de razão e proporção, todas de concurso. Vem com a gente, inscreva-se no nosso canal e vamos lá. Na sala de aula, a razão entre o número de meninos e meninas é 3 para 4. Se a sala de aula tem 35 alunos, o número de meninos é... Olha só, a razão tem um número em cima e um embaixo. Quem vai ficar em cima? A razão entre o número de meninos, que eu chamei aqui de H, vai ficar em cima, e a parte de baixo, meninas, que eu chamei de M. Diz que E, então é igual a 3 quarto. E se a sala tem 35 alunos, então se eu somar aqui, os meninos mais as meninas tem que dar 35. Matou a questão, matou. Por propriedade e proporção, faz o seguinte, se eu somar o H mais o M, homens, mais as meninas, e dividir pelo primeiro, que são os homens, tem que ser igual a 3 mais 4, 3 mais 4, dividido pelo primeiro, que é o 3. Primeiro com o primeiro, primeiro com o primeiro. Ok? E só fazer aqui a substituição. Homens mais meninos, né? 35, né? Meninos com meninas, tem 35. Repete o H, que é os meninos. Tem que ser igual a 3 mais 4, dá 7. De por 3. Ó, proporçãozinha básica aí, né? Isso, faz na frente, faz na frente, ó. Só uma multiplicação cruzada, tá? Faz devagar que você possa compreender aí o processo. 7 vezes H, pega só o H, ó. Pega só o H, igual, põe o 7 aqui pra baixo, ó. Que eu vou poder simplificar, beleza? Repete o H, esse número que eu 7, 20 pra baixo, ok? 3 vezes 35, ó. Foi um 35, vezes o 3. Eu fiz isso aí porque eu posso aqui, ó. 35 por 7, vai ficar 5. Sobrou só o quê, professor? Sobrou só 5 vezes 3, dá 15. Então, eu posso afirmar aí, né? Que o número de meninos, meninos, tá? É 15. Que é a letra B, ok? Bora pra próxima aí. Bora pra próxima. Questão de número 2, professor. A 2 já está aqui, prontinha, prontinha, prontinha. Questão número 2. Também 2022, tá? Todas as questões são... Deste ano, olha lá. Em relação ao número de inscritos de um concurso público, a razão entre o número de homens, ó, mesmo jeito, tá? Só mudou o número e o texto. Número de homens, eu vou chamar aqui homens de H, para a parte de baixo, né? O número de mulheres, eu vou chamar aqui de M. Ele diz que é 4 para 5, ó. Só mudou o número, ó. Ele só mudou o número. Geralmente, são assim as questões, tá? Se esse concurso teve o total aqui, ó. Se eu somar, se eu somar o total de inscritos, que são os homens mais as mulheres, vai ter que dar 720, ok? Aí, por propriedade da proporção, vou fazer aqui do lado. Isso aqui, ele deu no texto. Aí, eu vou pegar agora a propriedade. E se eu somar homens mais as mulheres, ó, homens mais as mulheres e dividir, quem quer logo aqui? Ele quer, né? Um dos homens, então, para repetir aqui o H, que é o primeiro. Tem que ser igual a 4 mais 5, dividido por que número? 4 ou 5, pessoal? Pelo primeiro aqui, ó. Primeiro, também tem que ser o primeiro. 4, ok? Ok. H mais M já deu, ó. 720. 720, só fazer a substituição. Repete o H, igual a 4 mais 5, 9, repete o 4. Vai dar aí para o seu espaço? Tem que dar. Tem que dar. Fazer aqui de uma outra cor, vai fazer aqui do lado, ó, tá? Uma multiplicação cruzada. 9 vezes H, pega só o H, igual eu fiz agora há pouco, ó, tá? Pega só o H, igual o 9, vem aqui para baixo. Para poder simplificar aqui, ó. Com 720 vezes o 4. 720 por 9, olha só. Pega só 72. 72 por 9. 72 por 9 dá 8, né? Mas não é 72, 720, ó. Põe aqui o zero de volta. Aí repete aqui H. H, que são os homens, não é isso? H, que são os homens. Ficou 80 vezes 4. 4 vezes 80 vai dar 320, né? Homens. E aqui é a letra, é a letra C, ok? A próxima aí, aqui no tempo, não pode parar. Só para que você estiver fera. Aliás, mesmo estando fera, não pode parar, né? Senão vai ficar para trás. Terceira. Também em 2018. Para um concurso, foram disponibilizadas 12 vagas. 12 vagas. O número de candidatos inscritos nessas vagas é de 480. A razão, a razão entre quem? Entre o número de vagas, para ser o primeiro. Então aqui vai ficar em cima. Números de vagas e a parte de baixo, número de candidatos nem inscritos. Números de candidatos nem inscritos. Ok? Ok. Só abar um pouquinho aí, por gentileza. Só para encher aqui, ó. Números de vagas, diz que é 12, ó. 12, 12. Números de inscritos, ele diz que é 480. Mas, professor, não tem nenhum aqui, ó. Mas, próximo aí é a Arra. Aí, nada, cidadão. Só fazer, ele fez aqui uma simplificação, ó. 12 e 480. Dá para dividir por 12, ó. Dá para dividir por 12. Em cima e também embaixo. 12 por 12 dá 1. Opa, sei que, ah, não. Porque falta também dividir aqui, ó. Pegar só o 48 por 12, dá 4. Só que não é 48 e 480 nisso. Então, pega aqui o zero para ir para cá, ó. Acabou a conta? Acabou. 1 para 40, que é a letra, letra, letra D. Ok? Bora para a questão número 4 aí. Questão de número 4. Porra, gente. Leza, acompanha a gente aí. Que a quinta é melhor ainda. A quinta é 1. Embaçou aí mais, pessoal. Mas já volto, né? Embaçou aí, ok. Voltou, voltou. Questão número 4. 2021. 2021. Questão boa também. Isso aqui é bem fácil, né? Bora lá. Em uma empresa com 25 funcionários, 13, 13, 13, 13, são homens. 13 são homens. Qual razão representa, né? A quantidade de mulheres. Tendo que achar as mulheres, né? Em cima. Que trabalham na empresa em relação à quantidade de funcionários, né? O número de funcionários aqui, ó. Essa é a armaçãozinha. Só fazer a troca. As mulheres. Só ele não deu. Deu. Dos 25 funcionários, ele diz que 13 são homens. Logo, o restante tem que ser mulheres, não é isso? 13 pra inteirar 25, vai faltar 12. Então, tem 12 mulheres. Aqui embaixo é o total de funcionários. Já deu. 25 funcionários. Acabou? Acabou. Essa aqui não tem nem o que fazer nada mais não, né? 12, 25 avos, que é a letra B. Vamos pra próxima aí, pessoal. A última questão aqui deste vídeo. Questão de número 5, né? Questão aqui, número 5. Questão boa, tá? Também de razão. Bora lá. 2021. Pra professor, né? Professor de artes. Sabendo que a razão é entre, razão entre... Apareceu o nome entre, presta atenção. Entre a altura de certa área. Então, aqui em cima, é a altura, tá? A altura. Embaixo, vai ser quem? Bora ver lá. O que foi é o texto. A altura de certa árvore. E a projeção de sua sombra. Então, aqui embaixo é a sombra. É a sombra. Ok? Continua. Diz que é igual a 3,4. Então, pode... Aqui, ó. Igual a 3. Diz que é, ó. Igual. Igual. 3,4. E que a sua sombra... Então, a sombra... Mede quanto? A sombra dele mede 1,6 metro. Se eu botar aqui em cima... 1,6 metro está errado. Porque aqui em cima é a altura. Por isso que eu potei isso aqui, ó. Altura e sombra. Para não ter erro. Se a sombra é 1,6... Sombra aqui embaixo. 1,6 aqui embaixo. Ao todo. Qual a altura dessa árvore? A altura dela aqui em cima. Não sei. Chamei de X. Chamei de X. E agora, só... Terminar essa proporçãozinha aqui, ó. Que é uma multiplicação cruzada. 4 vezes X. Pega só o... O X. Pega só o X, né? Igual. O 4 aqui para baixo. Por que eu faço logo isso? Porque eu já ganho mais tempo, né? Isso, ó. 4 vezes X, 4X. Aí ele repete. Depois vai para baixo. Não. Pega só a letra. E quem está multiplicando ela... Vai para o outro lado aqui, ó. Para baixo, dividindo. Beleza? 3 vezes... Faz como que é dinheiro, ó. 3 vezes 1,60. Dá 4,80. Então, X é igual... X é igual... 4,80 dividido para 4. Vai ficar em dinheiro, né? 1 e... 1,20. Como é metro. 1,20. 2 metros. Que é a letra... Letra C. Então, pessoal. Obrigado. E até a próxima. Se Deus quiser.